Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ouvir o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos Watchtm. Ah, mas é isso pá, cá estamos nós pá, também podemos, há episódios que também é... Entrada normal, né? É entrada normal, que às vezes esta merda do já estava a falar também me irritou um bocado. Às vezes também podemos começar como é, não é? Portanto, olha, cá estamos nós, como somos, e deixa-me diga, nunca te vi com o cabelo tão curto pá. Miúdo, estou... Primeiro obrigado por me ir religiosos. Não, 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 estou muito, tipo... Está fresco? Não está? Não, 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 estás fresco, como é óbvio, mas estás tipo... Está um bocado ciclista. Puta, estás com a cabeça magra, sabes? Não é tipo curto, é a cabeça magra. Puta, eu por acaso sempre senti, tu de lado é que estás a ver melhor, não é? É que eu só te vejo de lado, puta, eu nunca vi de frente. Parece uma travessa de leitão, eu tenho mesmo... Tu tens o formato crânio. Eu tenho mesmo cá atrás pá, o crânio que dobra. Eu também tenho esse formato crânio. Ah, tens, mas não parece? Não, tenho um bocado pá. Caraca, estás tudo seco de cabeça também. Também estou, já, 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 mas eu ando enche o crânio. Não treino a cabeça, só ando treino a cabeça. Mas, já, cá estamos nós, pá, na semana que nós estamos a gravar antes de começar a tour, não é? Pata de Ganso vai começar agora a fim de outubro. Isto quando está a sair já foram os dois primeiros espetáculos em Guimarães. E que show! Pá, que belo show, pá. Gostava de que sexta? Eu preciso sexta, pá, Giro. É sério? Estás a dizer? Já, já, já. Também estava com... Pá, os meus pais foram ver. Ah, não, mas me sabe que foi mais fim de semana. Ah, já, eu estava sexta chita de semana. Pais e de início. Ah, ok. Mas, já, vamos estar aí, início de outubro, estamos com a chita, não é? Estamos com a chita, estava mesmo na hora. Estou de chita. Não é o FI's quando estás a preparar para uma cena e quando ela acontece, tu sentes tipo, era mesmo agora. Por acaso é isso, estou a sentir, os timings estão perfeitos. Era mesmo isto, porque às vezes eu estava com medo de ter aquela sensação quando um gajo ia ter tipo um exame qualquer, tipo, ia ter exame de finanças e hoje, imagina, hoje é quarta e era sexta-feira e eu estava tipo... Era na próxima sexta. Era ganhar uma semaninha e ia-me correr para dar bem, sabes ou não? Com um gajo, tipo, na faculdade pensava sempre isto para todos. Sim, mas também arranjavas a maneira, tipo, de justificar depois de... Só tens uma noite para estudar, estudar aquela noite e deu. Não sei o que eu estou a dizer ou não? Sim, sim, mas... Afinal até era isto. Mas pronto, mas eu estava com medo de chegar a esta altura da tour e pensar... Da tour não, esta... Altura pré. E há altura para aí pensar... Era mais duas semaninhas e depois é que eu ia entrar bem. Mas estava a sentir tipo que é agora, não é? E estou a sentir mesmo. Era agora. Eu estou mesmo na semana, mesmo a nível de... Puto, de ansiedades de cenas, estou mesmo no ponto exato. É, está pareto. Ritmo. Está pareto. Está ótimo pareto, já. Está pareto, já. E vamos aqui também, pá. O que aconteceu também? Estas últimas semanas foi aqui um bocado fora da norma porque foram nos chamar de quatro convidados de seguida. Tivemos aqui... Panóplia, mesmo. Tu viste tudo ou não? Vi, pá. Vi meio de raby. Só viste meio de raby? Só vi meio de raby ainda. Mas não estámos a curtir? Não, estava a curtir boa. Está a tebe. Ah, está a tebe. Já, a tebe. Mas já abris-te outra vez. Não, estou com 11 tebes. Já, já não vais buscar essa. Mas pronto, tivemos aí. Portanto, estava na altura também de voltar aqui um bocado ao modo ask, não é? Ao modo ask, no sentido de ele estar mais a contar merdas também, porque pá, a Bárbara Bandeira e os gajos do rei e estão-se tipo a cagar para o que eu tenho a dizer sobre mim. Querem mais que eu fale sobre eles, ou que querem. Mas o que é que eu queria contar? Que tu estás a par, qual é que é... Para ti, se tu tiveres a dizer, qual é que é o pior cheiro do mundo? Tipo, qual é que é o pior cheiro possível? Começar com os ginhos é bada bomba. Qual é o pior cheiro possível? Possível mesmo. É pá, é tipo um bacalhau à brás de três semanas no frigorífico. Tipo, de abrir o frigorífico e vem aqueles cheiros. Vem a bafa de brás. Vem aquela bafa de frigorífico, já. Bafa à brás, já. Bafa à brás, exatamente. Ok, percebo, mas claramente cheira a mal, não é? Sim, porque para mim cheira pior que coisas já cheirem mal por si só. Eu percebo, e isso tem outra coisa, que é o frigorífico. Supostamente é tipo, vou-me alimentar e é fresco e te paras. Mas, obrigado pela tua ideia, não era isso que eu tinha como resposta, do pior cheiro possível que é, pá, quem... Eu acho que isto é uma verdade universal, isto já foi falado várias vezes, que é o cheiro que fica no shaker com proteína, se fica fechado três dias e abres depois, é considerado mesmo universalmente. O pior cheiro, que é bueda estranho, porque tu metes lá tipo chocolatinho e água, é o que tu metes, é tipo chocolatinho e água. Duas horas fechado, abres e tenso. Olhei os movimentos. Não sei onde é que tu vais. Olhei os movimentos. Estava... O que é? Estava sexy shaker. Sexy way. Sexy way ou não? Sexy teen da CMTV, já. Pronto, e isso é claramente o pior cheiro possível. É, não, esse é o pior cheiro. porque esse é um cheiro que acontece às vezes que é, se tu deixas um dia tens de lavar, bem já ia fazer tipo tens de lavar a boeda bem tens de lavar a boeda bem agora, já me aconteceu, esqueci-me uma semana abri lixo tipo o pacote todo, é lixo não vale a pena lavar está dentro do plástico não vale a pena lavar e outro cheiro também igualmente mau, não tão mau como são, eu agora como sabes, pratico boxe e antes de boxe tem de se pôr ligaduras as ligaduras estão, tu metes no início do treino enrolas, depois estás uma hora a suar com as luvas lá dentro acaba, atiras para um saco e vai para dentro do carro e ali ficam as ligaduras a marinar as ligaduras é automaticamente pão lixo não, é mês e mês a maturar, a marinar o que é que aconteceu esta semana? as ligaduras saíram do saco, ou seja soltas no carro e um shaker que também ficou lá portanto, eu vou deitar o meu carro fora eu para evitar carro fora puto, estava mesmo inscritível puto, eu pensei eu estava-me a rir porque eu pensei, estava-se a ir para mim não te lembras-me que o meu carro de distribuição também estava com o cheiro de borrego o teu estava borrego nós estamos com o mesmo carro puto, mas o meu está tipo o resto da família dos borregos feito para o meu carro está a bedum está a bedum de borrego está mesmo, tipo, está alucinante está daqueles que é vou lavar o carro vou mesmo por dentro por dentro, por dentro então fui deixar uma lavagem de carro estás a ver de não é de centro comercial mas é de superfície comercial deixo-se lá e base e é boeda estranha deixar o carro nestes sítios porque eu não tirei as merdas que tenho lá eu tenho moedas uma nota, garrafas, livros toalhas, moleta eu tenho boeda merdas soltas pelo carro e não tirei e depois deixo-se lá a chave e depois vou para a superfície comercial para a zona do café é tipo, fazer tempo e dá umas voltas para os legumes e o caralho e é um bocado inevitável um gajo pensar tipo tão magamar não é? mas imagina também o estranho é tu que não tiras as cenas e pensas que é tipo pá, isto é um bocado estranho eu deixo de charnar as cenas ao mesmo tempo vou deixar porque pá, não me apetecia tirar aqui o cedo eu tenho merda pá, vou meter aqui é tudo um saco em casa tipo, sei lá e é três viagens para cima e para baixo eu percebo não, fica ali há coisas que já são mesmo da bagagem até porque garrafas de plástico é o que é, não é? não, isso que a mãe é afrontada até agradeço que tirem exatamente estou a pensar outras coisas porque eu não sei bem o que é que tenho lá sei que não tenho nada de valor mas podem me tirar tipo dois euros não vou notar não é? de moedas soltas de coisas que já caíram mas chegaste ao carro e estava como? estava igual? este é que é o problema para já eu acho que sempre que tu deixas os carros tipo em lavagens voltas e é tipo ui esta mancha é nova nem estava aqui tipo sujaram ok, já percebo sujaram aqui uma merda sujaram com o sanasol sim porque o vejo é tipo claro que no geral está limpo mas depois vi merdas tipo ui este acrescentaram este é novo e que cheiro é que estava? lavado com borrego é o pior esse é o pior esse é o pior cheiro esse é o pior cheiro quando parece cheira bem exatamente e está cheirando mal e estava esse porque aquilo está mesmo de dentro é mesmo de deitar o carro fora acho que é o mas porquê? porque ligaduras tiveram lá tanto tempo que que entraram na alcatifa de carro eu acho que sim eu não sei se vai ser mudado e agora eu estou naquela que é isto é de onde? sabes? é de onde? ou seja é da parte da frente de trás é da bagageira tens o treino de boxe e metias as ligaduras sim e depois deixavas no carro e depois quando ias outra vez ao treino de boxe eram as mesmas ligaduras ou eram outras? sempre as mesmas crazy mas é assim que funciona é assim que as merdas não sei se é é pá eu acho que é bife de jerky de borrigo bife de jerky de luva mesmo eu acho que ninguém só acredito que miúdas que façam boxe limpem pessoas mais higiênicas do que gajos mas os gajos porque há um gajo que anda a lavar ligaduras de 3 em 3 dias as ligaduras é tipo é que é máquina? é assim que se lavam? sim deve ser aquilo é meia é meia longa sim é saco de sal pior é isso a dizer sim é isso é isso mas está suor de mão tipo uma hora e só faz esse percurso nunca veia ar nunca veia ar livre é que agora com o tempo vem borrego e sai lavado porque o borrego fica o borrego não sai o borrego está e agora estou a tentar resolver então hoje desloquei-me pá o celeiro e comprei estou aqui a tentar esta que é óleos essenciais ok estás a ver de pinguinhas não é ambientador mas estou a fazer de óleos ambientadores aqueles óleos de eucalipto alecrim canela então estive hoje no carro a meter tipo meti assim e espalhar canela pelo carro dedinhos de canela pelo carro é um potezinho que metes na não puto é que isto não é para o carro então não sei o que é que é ah é para a caixa podes mostrar o que é que são óleos essenciais óleos essenciais são fresquinhos deste tamanho boeda concentrados tipo crazy até suposto misturares com água sempre associei a cena de óleos essenciais meia-se-quame tipo a palavra mas foi a que estou mal já é segundo estás a ver é isto ah xarope sim xapore mas estás a ver óleo essencial de alfazema é este género então cheira e boés canela e alecrim foram os que se adaptaram melhor então hoje estive a fazer mix de alecrela e de xapore alecrela pá não sabia que tinha isto não sabia que tinha isto puto estou tipo burre com alecrim no carro estou tipo forno burre com as batatas e vende do forno carro no forno carro no forno então estou com esse então meti agora meti tipo fui ao celeiro burri feio não é burri feio é meti dedadas por todo lado fui para casa não sei agora voltei para vir para aqui e o que é que está está a burrer com alecrim burrer com alecrim e lavanda está tudo nada está a substituir está tudo a acrescentar os cheiros estão todos em camada em vez de tipo fundiram-se e tipo está aqui isto eu sinto todos diferentes estás a perceber? sim consegues sentir as seis ruas de cada um percebo? é que se tira burrego o que eu estou a sentir é que eu preciso de virar o carro abrir as janelas tipo chover e encher de água está a perceber? tipo pote de água lá para dentro para aquilo e nem é assim e nem é assim por acaso é mesmo interessante que é tipo como é que se tira o cheiro a burrego é que tu foste lavar o carro o carro já está lavado e continuou eu lavei o carro agora com que eles lavaram como se o carro fosse deles não como é que aquilo está lavado tirar umas merdas raspados tirou isso é aquelas tipo silly bang aquilo está silly é anúncio eu devia ter desconfiado porque eu ele e há esta primeira dica carro não é lixeira tipo nah it is não é lixeira na primeira semana o you talking to pá carro não é lixeira carro não é lavandaria carro é forno mesmo porque cozinharam-me o burrego nos tofos carro é estábulo foda-se quinta no carro é mas por acaso é isso é que tu estás aspirar bem não é de aspirar não mas está aqui bicarbonato ah bicarbonato e café café já está a misturar bué café eu não vou meter mais alimento dentro do meu carro eu só estou a ver num anúncio agora tipo com um gajo e dizer o Pedro tem um carro cheirado a burrito on God on God corpo com amoníaco tipo sacrificar um gajo com amoníaco assim lá atrás para brisas da amoníaco e estar tipo a esfregá-lo no carro assim durante 8 a 12 antibiótico da amoníaco doito em oito porra mas já portanto estou com este trouble neste momento depois puto fui a semana passada fui ao cinema ok fui ao cinema puto bué bom já não vou à bué da tempo eu também não ia à bué e fui mal foste o Bupi foste o Topa Neiman não 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 fui não fui fui o exorcista gando otário gando otário o que é gando otário pá fui é experiência social às vezes eu preciso desta experiência social para droga pata e exorcista exorcista eu não curto filmes de terror eu odeio pior ainda quando os filmes de terror não são de terror são de susto certo isto é um filme de merda porque filmes de terror para mim nem do teixão já porque imagina para mim uma cena que era de terror foi o American Horror Story acho que é difícil dizer tudo de seguida American Horror Story porque aquilo aquilo não tem jump scares aquilo tu estás a ver e de repente ele olha para o lado e o plano até é lento a mostrar uma pessoa e a pessoa está a olhar para ti e depois muda qualquer merda e tu borras-te a ver aquilo é como o Paranormal Activity eu se borrei-me todo quando era puto depois de cenas paranormais que é tipo não é um susto é está a acontecer uma coisa é isso é isso este aqui está cheio de susto e da merda que é tipo ela está a andar e tipo está na floresta e bate e é tipo cai e é tipo e toda a gente e buildou isso e depois e depois duas coisas e boé de irritantes para já estava um boé da putos a ver e eu eu acho que isto sempre me irritou talvez irrite mais agora que eu não tenho 15 estás a ver que é estavam mesmo putos citados que estão meio tipo foram seis putos e estão a falar estão a comentar a merda estão a se rir mas é o exorcista puto that's on you that's on me eu sei eu sei eu sei mas há poucas coisas eu já estava naquele estavam putos à minha frente e fiz aquele assim na cadeira com força para magoar para eles fazerem assim os de baixo à frente dentro daqui que é tipo estão a falar e eles tipo e eu tal estou a ver o filme estou a ver o filme estás a ver também fiz aquele a certa altura xiii fizeste pai na sala xiii e eles olham para trás e eu xiii a confirmação do xiii mas pior para mim destes filmes estes filmes do exorcista são mesmo uma banhada porque esta cena do exorcista é uma miúda que foi possuída por uma cena qualquer certo e a certa altura aquilo fica comedy mesmo porque imagina é uma miúda de 5 anos ou indiferente 10 anos ou assim está tipo I just think quer o virar isto é terror isto é romance isto é horror os 90 graus do medo e ela é tipo está com a voz de um russo bêbado estás a ver porque é suposto isto borrar-me onde é uma menina estás a ver isto só tem graça é nesses filmes também que vêm essas clássicas é esta a do andar para trás em ponte com a cara de meio a rodar isto também é comédia isto já está comedy mas eu não me percebo mas lançaram hoje em dia tipo este exorcista eu acho que é deste ano uma cena assim mas o exorcista tem 20 anos está sempre a ser revival do mesmo exorcista ou não? ah é o outro é o Believer este é o Believer isto é a série do Bieber ah entra o Believer crazy pá mas pois é isto é que exorcista há boas não é? e o primeiro foi uma cena o primeiro é uma cena e este é daqueles que é tipo imagina mas é uma cena porque conceito de exorcista tipo ou seja também isso compensou mas isso cansou logo mal um gajo viu exorcismo e viu aquela cena que é a miúda é tipo toda tipo e depois as pessoas olham lá tipo sai demónio pelos deus a cruz a cruz que banho mesmo que banho eu até tenho vergonha a minha avó é vampiros é pior tudo que seja vampiro já está cansado o primeiro foi bom sim o Twilight o Twilight diz é que é o verdadeiro dos vampiros e a minha avó que me pergunta sempre todas as semanas tipo tens ido ao cinema e eu digo sempre que não e vou continuar a dizer que não tenho vergonha de dizer que foi ver este que é tipo imagina fui ao cinema sim e vi este viu exorcismo bem a avó devia ver temos de ir com os miúdos e putz e related com filmes uma cena que eu vi que para mim é também olha depois de fazer a pergunta qual é para ti o cheiro mais desagradável que existe qual é que é o pior tipo de humor que existe ok boa pergunta o pior tipo de humor que existe vê só se tens assim um à mão é isso querido podes não ter porque este é bem específico é só uma cena uma trend que existe que para mim é tão nada há tanto tempo puta olha boa disseste uma palavra trend e fim logo é aquela dos supermercados a fazer a cena dos nomes tipo um produto que se chama Dulcolax e o gajo começa ah é Dulcolax ah e depois começam a correr pá foda-se vai para o caralho desculpa quem está a dizer isto sim esses panes de coisa o Herman fazia bem pá o Herman não fazia mas é como é como o exorcista já está feito foi o Herman que fez isso sim já está feito não mas pronto agora pensei que ias pegar em trend porque é substitua um filme com a palavra tipo Mangalho e é tipo Mangalho e os sete anões vão para o caralho com esta piada que adoram tipo isto existe todos os anos de repente é porque é que Mangalho está trending porque está esta merda de piada outra vez e depois é sempre pois um que é tipo um Mangalho que é o exorcista de receber um Mangalho só depois é tipo último destino último Mangalho é pá bacano já percebemos sempre com ou pila ou Mangalho porque imagina ainda há um desse género que para mim é melhor do que este apesar de ser um humor de net não que é melhor é melhor do que este este é mesmo o pior que é aquele diga coisas que podem ser usadas num velório ou num casamento a fazer sexo ou num velório esse sempre tem aqui um exercício criativo e dá para ser dá para fugir e dá para fugir há um ângulo qualquer que dá para ser este aqui já deu para fugir exatamente a malta já fugiu o que deu para fugir já deu para fugir é fugir o truque é mesmo esse é fugir é não é ir mas eu também vi vi e irritam-me bem não é porque mas fica treinando e está tudo a jogar nesse jogo viste onde é que veste viste onde é que foi não viste o original tipo quem é que disputou é o Frases de Merda claro está bem isso é claro mas esses não têm culpa para mim estás a perceber quem tem culpa é quem alinha nesta merda eles estão a fazer eles são um tipo Frases de Merda é o Mastermind eles têm que alimentar o algoritmo deles e sabem que aquilo vai mexer exatamente eles estão só standing on B eles estão só a fazer isso depois estive aqui esta semana tive uma ontem até tive uma boa ideia impossível de pôr em prática mas era uma cena boa útil tipo da mesma forma que uma pessoa vai ao hospital às vezes fazer check-ups e vês que é tipo como é que estou de glóbulos como é que estou de colesterol e vês que é tipo ok estou tudo bem tenho que ter se calhar cuidado com isto não sei o que devia haver um check-up de dívidas e prazos tipo imagina eu agora ia a um spot estás a ver boa ideia e faziam-me o check-up tudo de dívidas multas que eu tenho e ainda não paguei e estão quase a dar merda estás a ver porque eu tenho a certeza que tenho coisas estranhas que eu não paguei no momento e coisa iam ao sistema a ver iam ao sistema ver isto aqui prazos de validade de bilhete de identidade cartão de cidadão de passaportes de ver que é tipo olha isto está isto está mas o seguro do carro um mês estás a ver todos até dívidas tipo com merdas que é imagina o treinos de boxe tipo tenho que pagar dois ainda estás a ver tenho dois em falta tudo estás a ver fazes um check-up de todas as merdas que estás mais ou menos em falta seja é isto prazos é que não tem a ver só com dinheiro porque pode haver com prazos ou até coisas que tipo disseste a uma pessoa que ias dizer em novembro ou que ias convidar até dezembro ou até ao fim do ano ias fazer isto certo mas isso nem é que está no sistema mas eu percebo isso é uma grande ideia mas é difícil de pôr em prática mas eu estava a pensar aconteceu-me uma ontem clássica dessas assim recebi um e-mail de seguro de saúde marca sua consulta online e eu não tenho nada para fazer vou marcar let's go com esse formulário ligaram passado uma hora uma médica uma hora não tipo uma hora não tipo 10 minutos mas calma tu recebeste uma mensagem de dizer o que? e-mail tipo de seguro de saúde dizer se quiser tem duas videochamadas de grátis? já de qualquer medicina medicina familiar não sei o que e eu estava o formulário ligou-me estou está tudo bem comigo está tudo bem recebi o e-mail e obedeceu-me olha mas já agora tipo queria fazer análises normais quer o check-up quer alguma coisa específica e tu tudo eu tipo pá já agora faça tudo passado dois minutos cheguei no e-mail pensei isto é mais fácil do que eu ligar a um amigo meu que o pai é médico a pedir para me passar as análises de repente ficou mais rápido que essa é engraçado tratar as coisas normalmente é melhor do que ser chico esperto ficou mais rápido como é que devida? ou seja tens isso marcado agora já há uma compa e vais fazer? vais fazer quando? ah não isso nunca vou fazer o truque é não fazer isto é giro é marcar marcar é como a vibe não e testar a eficiência que é tipo ligar ou marcar e está agendado e agora tipo 5 estrelas sim sim avaliar na app store e não sei o que mas dívidas e prazos é boa da bom porque eu sou das piores pessoas com isso e às vezes é mesmo não é por mal não é por mal eu preciso mesmo é deste check up há merdas que me ocupam na vida nem é de eu estar ocupado estão ocupados preenchem esse espaço já 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 exatamente mas eu estou a dizer isto porque eu até tenho medo eu tenho a certeza de multinhas de de estacionamento que um gajo às vezes vê que é tipo sim tenho aqui esta multa e é tipo é 30 euros pá sabes aquela merda que é tipo já pago não pago eles depois também se esquecem eles têm tipo dívidas do salgado para tratar e vão tipo pá isto é só 30 paus eles não querem bem estes estás a ver eu estou pá aí com 5 ou 6 dessas dá quanto tempo não é é que é isto isto vai-te cair mesmo nas costas qualquer dia achas mas não é quem é essa cabeça fina vai-te arrancar o escalpo não é que elas prescrevem mas elas prescrevem tipo se tu fizeres alguma cena não é automaticamente é tens de vais a um um sítio para prescrever tens de mandar para prescrever estás a perceber não é tipo não é estás tipo só enroladinho em amoníaco enroladinho em amoníaco não é assim pá não é assim que é pá temos aí pá eu queria avançar com esta queres avançar com qual é que nos aconteceu clássica pá ah já temos uma história clássica nós temos uma história tipo uma história mesmo que aconteceu para o podcast já mas tu contaste essa história não contei ninguém eu esqueci mas depois passado uns dias fui atuar a Coimbra e depois lá a certa altura foi no dia a seguir e antes estávamos ali tipo antes de começar a atuar estávamos ali todos e falou-se o tipo o Bolinha contou é pá ontem houve uma malta que não sei o que e eu tipo pá por acaso ontem isto aconteceu e quando eu contei eles ficaram tipo todos chocados e dizia tipo como é que tipo não contaste isso logo quando eu agora que não contei a ninguém percebo isso isto é uma história surreal é um bocado surreal não é carro borrego no mínimo não é estava lá o carro fechado com os vidros fechados exatamente mas calma o teu borrego não é a minha família não o meu borrego o meu borrego estávamos no teu borrego fomos fazer uma pequena atuação fomos perpresa teste uma brincadeira uma atuação brincadeira e entrámos para o carro carro no parque para bazar exatamente para a situação e estamos a bazar e saímos do parque e está um semáforo pá eu posso dizer que eu conheço aquele semáforo que eu vivi ali perto é o pior semáforo de Lisboa depois damos conta que aquilo demora 15 minutos é um humor de tempo mesmo estava a vermanho arrancamos para o semáforo paramos no semáforo quando estamos a chegar ao semáforo está um gajo à nossa frente pá claramente imagina sem calças depois esta cena é mesmo ridículo para os homens que é estes gajos que andam sem calças na rua e sem cuecas tem a pila mínima parece pilota e penugem é aquela penugem marada com pilota pois é é mais penugem que pila é até o conceito rapa de um lado e estica de outro faz alguma coisa estás-te envergonhado eu sei imagina de facto é uma da manhã e estás a chover sim uma da manhã a chover mas não é culpa da meteorologia não me parece pela estética e pelo corpo dele até de todo em meio da estrada está aqui alguma coisa a acontecer e pronto está o gajo vê-se bem a pila vê-se completamente bem vê-se no vidro da frente sim sim vê-se ali e também uma mulher que está a meio de saia e já com o top para fora ou seja seios também seios mas não estávamos a ver seios não vimos seios logo não vimos seios logo estava a meio costa e eles estavam ali e é tipo o que é que estavam a fazer? estão aqui nas minhas barbas o que é que se está a passar? e eles depois veem aquilo e fazem ele faz aquele meio tipo a puxar aquilo e tipo não mas orgulhoso não 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 é envergonhado não foi tipo fosse apanharam-me sim 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 não foi mas foi meio tipo opa estou aqui está-se bem mal vamos só para aqui vamos e estamos a ver tipo bem o que é que é esta merda estamos ela aí é que vemos ela de mama não é e eles juntam-se e estão um grupo ali tipo de seis ou sete mas há aqui um pormenor importante que é está um gajo de câmera não 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 quer eu de câmera tipo sabes ou não a câmera de revolta com o olho de fazão caraca que tem coice pá e estava assim e nós avançámos para onde eles estavam porque tipo juntávamos-nos ao semáforo sim 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 e estamos os dois meio em pano e comecem a saber o que é que está a fazer tínhamos os vidros abertos não sei se lembras disso o vidro aberto a chover também dá umas coisas para libertar o borrego exatamente e eles estão do nosso lado já e começam-se a beijar e ela está de costas outra vez para nós e ele começa mesmo a afalfar a afalfar a afalfar a afalfar e a afalfar e eu olho para o Pedro e digo bem isto está crazy isto está tipo o que é que está aqui a passar e o gajo começa a afalfar a abrir os olhos para nós assim e agora deixa-me só pintar o cenário que é tipo imagina outro gajo tronco nu com uma jola o gajo da report TV a filmar tudo é verdade o gajo a filmar mais dois tipo a ouvir música um gajo que vai buscar uma merda e volta tipo 10 10 10 unidades 10 unidades de humanos eu digo tipo os outros então não sei o que e a certa altura o gajo está a olhar a boé para nós o gajo está com aquele assim e eu tenho aquela aquele reflexo que é quero te mostrar que estou na boa que isto não me está a incomodar não é? sabes ou não? eu nunca na vida achava que tu fizeste fazias isso e eu estava meio a rir e eu estava a rir e ia fazer tipo sabes que é tipo ah normal it's me tipo posso ir? eu estava em pânico assim com as mãos no volante um carro que não é meu um cheiro burrico do caralho puto carros de subsistência em burro e isto eles começam-se a beijar e depois eles eu olho para o Pedro e já não percebo eles tiveram uma comunicação aqui ou seja tiveram lá uma comunicação tu estavas concentrado no e quando volto ela está a correr para o carro com as mamas da abanara eu só tenho tempo de fechar vidro o vidro está tipo a fechar devagarinho enquanto ela está a vir mesmo para o carro e fecha mesmo no tempo exato e só se houve lá de fora e ela tipo com as mamas no vidro assim lã-me umas mamas lã-me umas mamas e eu estava tipo a esborrachar para aqui a esborrachar assim lã-me umas mamas e o gajo lá atrás e o gajo lá atrás lã-me só uma só uma lã-me dela só uma e tu não lã-meas? e o Pedro para 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 isto foi errado não isto foi no vidro do André isto foi no vidro do André portanto vejam o pescoço que eu tive de fazer que é deste lugar ora que chucharia e ainda ficam ali tipo 10 segundos pá este este semáforo é descontrolado agora a sério câmara de Lisboa aquilo pode-me dizer que rua é que é ou não pode-me dizer rua eles têm-me dar os timings deste semáforo isto é no campo martins da pátria eles só estão lá por causa do semáforo ser tão claro eles estão lá para procurar semáforos longos para fazer estas pranks puto eu ainda pensei será que nós estamos aí no OnlyFans marado estamos é estamos não estamos claro que estamos eu estou eu estou não sei se é este eu estou num não sei se é este eu até tenho o meu pessoal patreon.com barra OnlyFans já não contei a ninguém não contei isto a ninguém já porque foi tipo incomodou a cena de Borrego não estar à espera de chuva e o ambiente sexual foi este como foi o desconfortável ao ponto de não apetece tipo espigar assim não comentámos isto nós fomos no carro depois tipo comentámos tipo caray e não comentámos mais verdade não é? e passou e é aquela cena de ter respeito hoje em dia não é? mas isso é mais um daqueles momentos que devia estar algo a ser filmado sim é desses e este aqui não sei e eu de repente fiquei mesmo aliás este estava a ser filmado não está bem mas onde é que está? não sabe devemos ver alguém que manda aí mandem pessoal que literalmente fez isto e isto é daqueles sabes estas histórias que é tipo se agora mostrarem o vídeo é literalmente isto não não é foi exatamente literalmente isto inclusive e acima de tudo o que é que temos aí desta semana? fazemos aí um bocado de pá podemos fazer um update internacional acho que sim pá porque há mais desenvolvimentos no caso Will and Jada Smith que é estou bem a par que foi uma cena tipo eu já não me lembro o que é que veio primeiro bem que adivinha chamada mesmo o ovo e a galinha o Chris Rock ou aquele Entanglement o Entanglement ok ok pronto eu acho que foi aí que eles ficaram polêmicos não é? foi quando eles estão no casal que é Jada e Will Smith e de repente isso ficou viral porque ela tipo foi muito os dois não os dois ele estava lá também pois é e ela tipo está meio para aquele ladinho e nós temos um Entanglement há sete anos eu estou com outro gajo tipo pá isto é meio open e ele respeita-me e ele tipo e ele tipo ah open caralho pronto e isso aí foi estranho e claro quer dizer foi estranho foi o que foi não é? não mas foi estranho porque era a cena de Jada e o Will tinham a relação perfeita sim sim e afinal não tinham e desde aí tem acontecido às vezes tipo epá ela vem dizer merdas não é? sobre eles mas ela está completamente louca mas eu não percebo é tipo a quem é que ela está a dizer estas ela convoca estes meetings ou ela tem um podcast? a última cena foi ela lançou um livro supostamente depois deu uma entrevista e a entrevista ah e está a fazer agora press tipo do livro e a gaja pergunta-lhe tipo ah está no livro que vocês estão tipo separados há não sei quantos anos já acho que foi ah aqueles livros tipo de Jorge Jus está a contar uma história e depois tem que falar sobre a história tipo e ela disse basicamente que eles estão não estão juntos nem married nem nada desde 2016 o que depois mete é tipo ah mas a cena do Chris Rock foi há um ano há um ano pá e eu vi e depois qual é que é a grande vantagem disto aqui é que nós cá nós não vemos bem Will Smith e Jada Smith como humanos nós não estamos a pensar estamos só tipo pá é Will Smith do Prince of Bel Air e do I Am Will ou Will I Am que é dos Black Eyed Peas não mas do iRobot pronto é Will Smith e é ela que é a mulher do Will Smith pá sinceramente para mim é um bocado disso imagina para mim a Jada Pink and Smith não é ninguém nunca foi até tipo eu saber esta cena do integral também é um caso eu também soube por isso é que me custa a mim custa-me boa neste caso é tipo como é que ela está a ter tanto protagonismo porque isto aqui imagina olha os mimes e a atenção que esta cena traz as pessoas tipo não não sem dúvida não é nesse sentido é no sentido de pá claramente o que ela está a fazer está errado ela vem sempre com uma atitudezinha tipo desconfortável e mesmo nestas entrevistas mas imagina há uma tipo há pessoas que estão com ela dizem que ela é que tem razão nós também não sabemos sei lá nós vemos de fora e parece sempre out of pocket porque sempre que ela aparece é para dizer assim neste tipo olha lá eu nunca estive casado com ela não 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 eu tenho outro caso e o assumir também parece meio numbe pois é já está assim um bocado estranha mas pronto o que é que isto aqui tem de vantagem são os bons mimes pois é pá que vêm daqui este aqui puta eu gostei boé deste aqui Jada Smith foi a única bullet que o Tupac dodged via-se também quando o carro foi atingido ela gritou levem o Will Smith ou que tipo imagina que ela ficou mesmo chateada nos globos foi com o Will Smith ter de tipo my wife que isso é que ela ficou mesmo chateada com isso mas atenção mas atenção esse é que esse é que agora é o argumento isso é real isso tornou-se um mime real ela agora nesta entrevista diz que ela não tem problema nenhum com a cena da lupícia não percebeu o que é que a gente lá foi o que ela ficou mesmo chateada era ter chamado wife quando ele dá quatro anos eu pensei que isto era tipo mime hilariante foi um mime que sonou real e depois aquele que tu já tinhas visto não 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 vi 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 mas este é o melhor este é o melhor porque tipo é estas análises que o analista faz mas depois tipo coque shame ugly sneakers que triângulo das bermudas é crazy é ver o exorcista ou não já 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 está mesmo cinema já pois estão então primeira fila de exorcista e depois não sei se viste o J. Cole tem aquela barra não cantou no concerto e não cantou que ele tem tipo that love like vista do Stephen os dois a decermos referências de um ao outro vista do Stephen e Smith do sabes o que é o guard do basquete we kings chegará to do this to you we kings you queens we kings isto é só mas isto é no que no no role models e não cantou não foi aquele não cantar tipo façam barulho tipo cantei vocês foi tipo pá eu não canto não foi este já 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 foi o outro e depois de update nacional podemos fazer aqui acho que pode ser interessante falámos aqui da estreia de morangos com açúcar pá eu infelizmente estou louco tu estás não é estou no sexto episódio estás no sexto estás vibing estás tipo akiaste a Amazon Prime não sei se essa é a palavra pá não mas tinha a Prime assim que saiu o primeiro vi o primeiro em direct com amigos ah fizeste não porque aconteceu imagina estava com amigos que já tínhamos feito aquela coisa de ver a primeira season mesmo a antiga estás a ver há anos há anos e de repente estávamos a jantar os todos na mesma casa mas na altura em que saiu a primeira season imagina há dois anos há dois anos já vivíamos todos na mesma casa e vimos a primeira season estás a ver aquela merda de estar a dar um panda bigs uma coisa assim ok ok e estávamos a jantar foi tipo que é hoje na tv e estamos aqui pá mas quantos quatro quatro? já vibe vai perfeita é pá vibe eu por acaso até te digo tem alguma inveja desse programa já foi um belíssimo programa porque com três amigos sai o primeiro estreia vimos já vamos comentar e agora todas as semanas um vamos ao Amazon Prime há mais dez mas tipo vamos ver pelo menos outros temos que ver e vimos assim três e depois eu feito logo que fiz outros já sem eles já sem eles mas eles vão ficar fodidos ou não fico não 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 são gajos está só não vão ficar fodidos ter visto dois episódios fuga André o nosso grupo mas tu viste o primeiro já vi vi o primeiro e o que é que o que é que eu tenho a dizer eu imagina começando quase cronologicamente ok tipo eu gostei da primeira cena eu curto esta cena de começar com o fim estás a ver lançou já lançou o isco o isco eu curti isso aí e acho que estava tipo bem feito e o que achei é que tipo eles claramente fizeram um esforço para estar atuais e estão nas cenas tipo o podcast de pádel de pádel de pá maior stories ou não sei o que acho que está tudo não está aquele a tentar estar e depois não está está aquele tipo está e está certo tipo a mim parece pareceu disso a mim eu acho que tipo em alguns fomentores ou seja mas é normal tem algumas partes de guião de guião não tech cool sim sim tecno 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 é a definição pá de sim pá tu percebes claro claro mas eu imagina eu também estou a analisar isto já numa perspectiva mais ampla eu percebo exatamente por isso é que estou a dizer isso e não estou a ir a certas coisas de diálogos e não sei o que estranhos agora o que é que eu também achei a nível de acting que o pessoal mais novo é melhor ator do que os mais velhos essa é a primeira que eu também fiquei que é um gajo que está habituado a ver o gajo com 30 anos em fisicoquímica e agora está real imagina a Maggie Corsair ou não sei o que a fazerem stories é tipo já eles fazem stories isso é real isto está mesmo real ela está tipo a fazer aquilo e é tipo já ela faz assim os stories na vida e aquela personagem é isso portanto tipo está certo é que tipo por exemplo acho que é o segundo episódio que abre com ela a chorar na casa de banho ou é o primeiro que eu vi os mimos mas tipo pois já não percebes tipo ela a chorar na casa de banho as amigas todas pá não estejas assim vai passar está tudo bem e ela não está nada tudo bem e tu já percebes que é tipo isto é uma coisa qualquer das redes sim sim não estás a perceber eu perdi seguidores e esta aqui esta aqui fodeu-me um bocadinho ah é ah eu pensei que era que disseram que eu comprei seguidores perdeu e que comprou ou seja perdeu seguidores ou seja perdeu-os porque o Instagram analisou-lhe o perfil e tirou-lhe-os estás a perceber ah pois essa já me tira aqui tiram-me um bocadinho pá porque eu vi só o meme mas também é bom é fudido é guião isso é guião não podes tipo estar a culpar a Maggie por ser uma atriz quando é uma cena boeda difícil de entregar claro claro isso aí é script mas eu achei que pá sobretudo aquela a Olivia Olivia Palito boa atriz pá e o gajo que vive com ela o irmão boa atriz eu senti aí que é tipo revival de primeira season de sempre mais com açúcar tipo é o Pipo que não tem os pais e tem o cuidado dos irmãos mais novos ai será já não me lembro pá eu por acaso eliminei estou completamente louco pois é pois é tu foste ah já aproveitei e revi a primeira temporada real para fazer o espérito e depois irrita-me quando as pessoas dizem tipo foda-se isto é mas é elite ou é não sei o que é tipo bro deixem a malta tentar fazer cenas e está com produção bacana e está com produção bacana não sei eu estou mais no ponto não sei se é de ter visto tantas pessoas a dizer mal que apeteceu-me defender mas eu vi aquilo com os olhos de também de quem faz merdas e já tentou fazer merdas e filmar e sei que é tipo o difícil que é tudo e não é estar a desculpar mas é há várias coisas ali que acho que estão bem feitas e é fixe o final de ser e é fácil depois gozar com certas merdas e dizer bem está a armar o coiso bem e ela fazer isto bem isto é boa e real tipo acho que está com boeda momento o primeiro episódio eu vi tipo passou rápido já é é o primeiro episódio está com um bom ritmo o primeiro e o segundo e o terceiro não curti muito e depois os outros até curti ou seja estou assim pois é mas mas tipo achei que a análise estava a fazer mais de crítica era de o que é estou tipo estou a minar copos e estou a fumar gansas e estou a uma puta ver ah isso acontece depois mais à frente já e é frequente até e está uma puta ver e estão os meus fingos a ver tipo pais sim meio de pai isto não é bacana para um puto ver como minuto de 18 anos não fazem isto epá mas isto é a cabeça de hoje em dia não é bacana sim é isso eu percebo eu acho que isto é a cabeça de hoje em dia que não é real e as cenas realmente acontecem e aquilo é imagina é uma série tens que sempre exagerar um bocado eu até tive olha tive uma conversa tipo há uns dias e estávamos a dizer porque veio o filme de Netflix do Bill Burr aquele Old Dad não sei quem tipo eu não o vi mas eles tinham visto não o vi e depois estávamos um bocado a chegar à conclusão que hoje em dia parece estar difícil fazer comédias ou fazer merdas porque quem escreve ou faz essas coisas tem mais uma necessidade de address à atualidade e tipo bora falar destas cenas bora um bocado falar tipo do racismo ou bora falar um bocado disto e estão tão focados nessas cenas tipo de atualidade e acharem que têm de falar em certas coisas que no caso da comédia parece que quase que descuram comédia sim às vezes há uma necessidade de falar não vai sempre descurar tipo se estás a dar prioridade a essas coisas tipo estás a descurar já e depois não é que eu seja gajo saudosista sou zero mas de facto tipo em filmes de comédia aqueles filmes tipo do May Daddy Murphy não sei o que que eram tipo dos polícias à paisana que é a mesma história tipo são dois bofias estás a perceber não é necessariamente tipo um homem que a mulher o deixou e o gajo foi acusado disto não tens de ter muitos preâmbulos para as coisas acontecerem eu perceber é a única cena também de apontar mas é um gajo que é exigente de perceber logo as cenas tipo entrar a Rita Pereira eu como sim mas ela tem de dizer isso eu como diretor da associação de pais é tipo que estás a apresentar a personagem desta maneira sim há várias apresentações que são dessas mas eu também percebi que isto aqui os morangos com açúcar é mais para putos não é? é não é uma série tipo succession que há merdas que tu só percebes no quinto episódio não 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 isto tens de perceber logo tens de perceber e tens de entrar é assim eu também pensei nisso e coisa agora a única coisa que eu achei de facto cringe e que me fez um bocado de confusão deste primeiro episódio foi o único que eu até passei para a frente fiz tipo assim era o quê? é quando a Fernanda Serrano é professora e aquele momento que é tipo sou a vossa professora esse aí tipo estava-me a doer ver aquilo tem vários desses tem tem e depois há aqui um gajo é aquele ou não é? é aquele coitado mas tipo é isto esta cena toda estava assim puto isto é dor isto é puto tu fazes estes moves tipo isto é crazy a gozar de merda e ele está mesmo tipo isto é crazy agora a cena é ou seja o gajo até tipo o gajo é solto sim está é mal solto soltaram-nos soltaram-nos no sítio errado e a malta é fedida puto e mesmo na primeira cena mete lá tipo aquela cena de tipo mesmo de início primeiro shot aquele que estavas a dizer na festa e estão a passar a imagem dos morangos antigos são tipo naquela ecrã tipo ah estão estão ah eu estava a pensar tipo não e mesmo para a malta que ele está do género os gajos não sabiam que estavam a ser gravados na altura ou não ah não não por acaso olha não concordo eu acho gira isso aí não 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 acho gira porque nem interessa eles não estão mesmo a ver é só um milho ali milho de lado e o que é que achaste da música inteira dos desertos tipo ouviste uma música inteira passei tudo à frente passei tudo à frente sabes que nesse momento quando eu pensei tipo é fudida a música envelhece boeda mal essa música não é a música no geral quando foda-se o topé o Paulo Vintain manda numa parte tipo check check movimento e aí tipo check check movimento uou porque isso em 2003 foi estranho em 2020 analisa analisa a situação mas tipo check check movimento para mim foi tipo eu sinto que o gajo sempre que vai para essa parte já está tipo foda-se tipo estou a ir sabes está-se a aproximar e é tipo check check o movimento foda-se não viste o final deles a darem palavras a seguir a música pode ser tudo o que quiseres não é? segue os teus sonhos o Edmund mas é irónico ou não? não é não nem é guião é freestyle real pode dizer uma frase pode dizer uma frase se o personagem tipo malta tenho mesmo esta barra para dizer sigam os vossos sonhos nunca se esqueçam de seguir os vossos sonhos este episódio é patrocinado pela Sport TV a Sport TV está a festejar os 25 anos com um rebranding como com certeza já puderam ver e tem uma nova imagem mais moderna colorida que representa as curvas da Fórmula 1 a velocidade do MotoGP a paixão do futebol e o melhor do desporto que onde é que se vê? na Sport TV e daí também o novo nova assinatura da marca que é direto à emoção portanto já sabem não percam as emoções da Liga Portuguesa a Série A o percurso do Sporting na Liga Europa acima de tudo e também as velocidades da Fórmula 1 e do MotoGP tudo isto só na Sport TV olha tenho aqui outra por acaso de análise de Insta que eu acho que não sei se já viste foi um reel que mandaram-me várias vezes e é boé da bonde análise ok claro que é aqui a Glória B. Dias que vamos ver e apreciar um bocadinho corre puto uma gaivota a filmar é crazy gaivota de red senhor do bar a filmar é crazy aí pá que há aqui uma coisa que é ela chega vamos dizer às 4 da tarde ela teve ali 4 horinhas para fazer esta merda verdade o céu está completamente normal e agora já está mais laranja e acaba isto está a night aqui sou um sucker depois és ah yeah fucking sucker e depois eu penso mesmo é aquele plano dela a guiar foda-se a ler foda-se estou louco estou louco o plano daquela ela tem um plano a ler acho eu ou inventei também é o final é o último é o último é o grande final é tipo o shot final é I'm reading ok é este eu adorava perceber o que é que se passa na cabecinha quando ela está a ler quando ela está a ler e sabe que está a filmar e que está a fazer este content de levar-se sozinha para a date e levou um gajo para a filmar e está assim parada um bocado o que é que se está a passar na cabeça mas não está a ler ela está tipo assim está a pegar está a pegar já está e depois começa mesmo chutes chutes em almofadas isto é impressionante ou seja o que eu odeio aqui não é a cena do está alguém a gravar claro que está alguém a gravar é mesmo é claim claro de falsa que ela está a tentar fazer é bacana imagina é mesmo bacana ir a sítio sozinho assim já não é conseguiste estragar o que é estás a estragar tudo eu que curto ir fazer merda sozinho ir ao cinema e não sei o que e tudo vou deixar de ir por causa disto e a outra tu não és bacana portanto fazestes vídeos pá vou semir que não és bacana porque posso também já posso não é sim sim pode estar então também não curtes tu não curtes estes programas tu não vais sozinha para a praia tanto que não fostes tinhas respeito pelo programa que é o coisa e não fazias esta brincadeira e não fazias a cena de ui vou levar-me a mim isso é que é um vídeo potencialmente viral mas ela achas que sabe não isto foi backfired ela não estava à espera não mas ela achava que a ideia é viral tipo ir sozinha tipo vai sozinha e empoderada a ideia não mas não bateu pá 70k tem 300 ah mas ela fez outra ali de lado ah é como respostas né ai não é tipo pegar na música que está com bora ver se nós fazemos as coisas que ela indica é pá mas isto também escolha letras brancas em fundo branco bro concentra-te pá não corras atrás de ninguém atrai não corras atrás de ninguém atrai pá já 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 tu fazes? correr correr atrás de alguém é crazy já 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 eu atrai eu atrai eu atrai eu atrai foca-te nas tuas paixões e objetivos oh my god cá estamos nós na tour e na minha paixão que é a comédia e a minha também também é a tua paixão então estamos dois focados hidrata-te e toma esta espécie estou com um copo mais amor próprio e compaixão por ti mais esta senhora é que eu tenho que trabalhar mais deixa o medo para trás e arrisca já pá no fundo está tudo acho que o hidrata sai aqui um bocadinho do coisa isto parece aquele tipo identifica qual é que não faz parte o espinafre o rojão e o coelho é tipo é tipo as paixões os sonhos o coiso e tipo bebe água bebe água ok pá pânico pânico disto no fundo pânico pânico disto puto no episódio que tu não viste o a meio sim o episódio a meio nós a certa altura falamos ali para o fim o CP conta que uma das cenas que eles faziam lá em estágio e que o gajo curtia o boi fazer não é curtia o boi fazer mas fazia era às vezes eles tinham dietas boiadas rigorosas não é mas às vezes iam ao supermercado e o gajo comprava 3 horas sabe aqueles cereais e o gajo adorava e eu fiquei tipo puto 3 horas também é dos meus preferidos estás a ver e eu estava pronto para engage aqui uma conversa de cereais mas o Apple portanto estava tipo não curto cereais estás a ver eu adoro cereais pois tu és menino de cereais eu sou o grande menino de cereais sempre fui tipo agora ainda tenho essas moques às vezes mas a minha infância eu lembro perfeitamente de abrir tipo antes de ir para a escola ali o armário tipo dos cereais e era tipo o que é que eu vou fazer hoje que é tipo tenho aqui os dos meus pais nojentos tipo Alpen secos e passas e merdas e depois tenho as minhas brincadeiras de chocolate de lado estás a ver precisamente igual e sabes quando chegava ao fim de vários e fazias mix sim mas não era uma tipo não era uma não, não, não não preferido não, não, não isto era uma memória é uma memória eu preferia só estar tipo sólido aqui nestes mas às vezes tinha de haver mix de Nesquik com estrelitas e merdas e então o que é que eu pensei é fazermos aqui uma tier list tier list de melhores cereais portugueses e estão aqui divididos em em quatro em cinco categorias tá gato vibe como o melhor depois vibe depois ok ok depois nah e depois gato como sabem que é mesmo tá gato esse cereal cereal de gato que é mesmo the worst pronto e tem aqui estás com boias já temos aqui estes que eu e Tony preparámos puta eu tenho aqui imagina e eu acho que era giro nós fazemos aqui uma breve discussão sobre estes cereais que marcaram a nossa infância e vida atenção aqui um pequeno disclaimer eu não meti oreos e kitkats e merdas porque esses são recentes e frutiloops tipo que nem são portugueses eu estou nestes que é mesmo são os nossos e falta ali tipo também aquele arrosto de fato clássico não é? não 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 é o terceiro então pronto acho que vamos avançar bora tentar chegar a um consenso entre nós tenho um mini jogo boda bom para nós então também já? um mini jogo boda bom para nós não não tipo que vai ser durante ah ok ok imagina eu dali eu tenho no minimpai 3 ou 4 ou 5 que nunca provei não 3 ou 4 a sério? 3 ou 4 já 3 who are you? mas eu vou fingir que provei todos e eu tenho que descobrir quais é que são aí é boa again again let's go então tipo queres começar queres fazer o quê? bora para a ordem bora para a ordem tá bom começamos com o Chocapic para mim Chocapic é undebeatable undefeatable undebatable the greatest ever to exist tem de ser bai tem de ser bai imagina por toda a história e puf feche o Chocapic pelos anúncios pelo o nome imagina seria ai Chocapic é o primeiro tem de haver mérito nisto temos de ligar a isto e depois não só de sabor textura memórias nome os gajos nunca agora têm claro que eles agora têm agora Chocapic duo e não sei o que inventaram umas merdas tudo bem e nós aqui estamos original exatamente estamos aí dos verdadeiros eles já entravam aqui portanto Chocapic vibe concordo plenamente estamos vibe? faria o mesmo vibe chocapic é vibe depois vamos para Nash Quick pá Nash Quick para mim não está no mesmo nível de Chocapic mas também não é não é gato não é na não claro que não é gato ou seja é tipo ou é uma vibe ou é ok ok epá eu meto em vibe sinceramente eu meto em vibe e eu acho que aqui nós vamos ter de ser porque tudo aqui é bom porque isto aqui é tudo doce e estaladíssimo verdade verdade mas como é que era o teu contexto de Nash Quick então? tipo era era o teu day to day não era tipo imagina eu nunca fui gajo que é tipo só como Chocapic eu curtia ou é variar eu também é como no Mac no Mac apesar de ter o meu pedido eu sou um gajo já experimentei todos se bem que o Chocapic era o meu tipo se tivesse que chungir um era Chocapic sim 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 possivelmente mas eu às vezes mas outros tocava todos o Nash Quick para mim tinha um problema que era que tornava o leite demasiado a escolatado já exatamente isso é tanga nunca provaste hã? Nash Quick nunca provaste nunca provaste nunca provaste nunca provaste nunca provaste caraca caraca que mind games tornava um bocado a escolatado e só por isso é que eu meto em vibe porque às vezes o o ser uma bolinha em vez da lua seca tipo era uma vibe a bolinha sólida que o Chocapic dava um leite era melhor com a escolatado que o Nash Quick Nash Quick dava um leite daí estar também em vibe em vez de vibe portanto se concordarmos tudo é uma merda não podemos ir assim mas ainda é que não vamos concordar tudo este aqui é que são os mais normais Choco Crispies Choco Crispies para mim tem que estar ou em vibe ou em vibe boa concordo também e para mim é recente porque para mim os Choco Crispies eu já percebi qual é que é o conceito deles é das 11 da noite para cima não tem a ver com isso a partir dos 25 todos os cereais são da manhã é também verdade aí é que ainda é conceito pois é essa é que é essa porque amanhã amanhã é a Becani Oves então mete-se em vibe ou em vibe pá deixa-me pensar eu sinceramente eu tenho boas memórias de arrozinho esteladice pequeno e giro e era fixe a cena de tipo imagina uma colher Chocapic tens tipo 9 unidades Choco Crispies tipo 28 era fixe era tipo é arrozada mas eu por acaso é tipo é para mim é recente para mim arroz de fato há tipo há 3 anos da minha vida ah é é pá e fazia parte estes 3 eram dos 3 que rodavam mais a minha caixa mais um ou outro que vamos falar é isso é isso mas já eu apetece-me ir para vibe pá eu acho que também pode ir para vibe é tipo está greatest está one of the greatest está 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 rushmore ok vamos então agora para crunch este é um bom este é onde nós nos vamos começar a dividir ah este é onde nos vamos começar a dividir sabes onde é que eu meto tu metes em vibe eu meto em ok ok eu não sei se meto em vibe tu metes em greatest ai é bem não meto em ok ok no máximo dos máximos em vibe porquê? porque crunch para mim é não comprar durante muito tempo comparar agora tenho crunch em casa sabe bem e enjoa primeira tipo épica a primeira de crunch é épica e depois nunca é como a primeira eu sentia que o crunch a sua durabilidade era bastante longa a que era longa mas era porque ficavam com os lados ficavam mesmo rijos bem lembras-te quando isso tu deixavas aquilo aberto e aquilo é tipo tens o plástico não a cena de cartão não é e sabes quando tinhas o plástico e estava tipo mega cereal gigante é crunch sim em choque a pique é verdade isso não acontece o crunch tinha um bocado porque tinha tipo mel tinha mel a ligar os gás exatamente o crunch é tipo frutos secos e os seixas abertos ficam mais secos tipo frutos secos secos pronto mas então pá vamos fazer vibe porque ok ok eu recuso-me a meter sim sim e eu vibe recuso-me também sim sim eu percebo eu percebo então é vibe posso ir agora estrelitas posso fazer aqui o meu vai estrelitas gato para mim estrelitas estava nah putz estrelitas para mim acho que é um dos piores cereais de sempre porque é o sabor pá é o sabor porque o sabor é mel discordo caguei não estás na câmera pá onde é que me diz faço mute já no microfone putz eu comi o estrelitas a cena é essa me dizem vibe por isso segue anda vibe não vibe talvez tu és mesmo gajo estrelitas e golden grams também tu cortes os dourados putz os estrelitas para mim eu sempre pensei a cena de how dare you imagina em putz era comer cereais era excitação no sentido que é tipo açúcar leite e vais desperdiçar com bolas de amarelas da merda e outra coisa que é de baunilha putz de de imagem é que até de fraude aí podia ser um ganda cereal podia ser mesmo do spaceship e era bege era areia era areia e a cena é que é é mau pá é mesmo mau tem que ir ao panão ao para gato claro que isto dentro voltando aqui a fazer a adenda que tudo isto no fundo é bacana porque é docinho e não sei o que ou seja é um nojento claro que mas não não estejas a subir não estejas a meter o teu isto é gato pá estrelitas é gato podes meter gato agora vamos para Cheerios Cheerios diz lá Cheerios diz a tua opinião sobre Cheerios o que foi está a retar no quinto cereal isso é crazy putz Cheerios para mim tudo o que tenha isto é para mim eu sei que é pessoal tudo o que tenha envolva cenas de frutos vermelhos é gato crazy calma mas Cheerios não tem não tem é mel então apanharam-me agora por primeiro oh no god o primeiro aparecia boé daqui aparecia boé está ali mesmo todo sem zoom putz és maluco é pá mas já provei mas por acaso já provei agora posso revelar que já provei não não agora adivinhei que não experimentaste não não mas este tipo é aquelas bolinhas é os arcos já provei mas tipo donuts de arroz donuts de arroz putz para mim Cheerios não ficou muito na cabeça por acaso Cheerios eu curtia mais porque eram raros em minha casa então sabes este tipo de cereais que tu tens uma certa são excêntricos para mim Cheerios porque eu não costumava ter é isso mas mais uma vez eu aqui os que eu meto quase sempre tem de ter chocolate para mim tem de ter chocolate tem um bocadinho o mesmo sabor das estrelitas não é? não mas os estrelitas o problema é que estes sim estes passados tipo tu compravas e uma hora e meia depois estava tudo mole já estava estrela cadente mesmo estava decadente já portanto eu os Cheerios para mim é um ok ok aí metes um ok ok tu estavas na tipo na ok ok não tinha gato não tinha na ok ok é ok ok eu acho que dentro destes aqui tipo porque eu quero sonhar a diferença para os Cheerios é ok ok são cereais são cereais sabes são flocos de cereais enquadra-se agora vamos para Cine Minis clássico lembras-te do Cine Minis clássico já de churros sabias sério para cá Cine Minis era para mim clássico mas imagina clássico queres começar o? mas muito adoro queres começar o? é isso eu ia começar para mim clássico mas eu não gosto assim tanto tipo tudo que tenha de sabor muito canela e merdas eu não gosto ou seja eu vou para ok ok ou não clássico ok ok ou não os Cine Minis eram boeda doces é isso eram mesmo doces doces eu gostava eu gostava pelo nome era giro o nome Cine Minis e a imagem era boa também era giro e é daqueles que eu assio tipo um grande amigo meu é que tinha sempre eu só comia em casa dele por acaso não assia ninguém não assio ninguém portanto assio mesmo a supermercado eu estou tipo pá na é duro para o gajo então ok ok eu estou ok ok tipo Cine Minis ok 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 vamos aqui hoje essa gato não put golden grams vibe isso é vibe putz para mim é surreal é tipo é a maior gatada que itá de todos os que itam é a maior gatada não te esqueças está ali o Itabix até já te apanhámos nunca provaste então olha apanhados putz este golden grams é pior que esterilitas é mesmo tipo golden grams não 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 agora a falar fora de merdas estás expulso do podcast não vais meter golden grams porque é o favo é aquele favo de mel não é o favo não é a textura de favo tu nunca provaste golden grams está a ver com o favo já provei sim senhor são quadradinhos de linhas eu sei é o favo é linhagem os favos não são assim os favos é em formato de favo está bem é um favo tipo de ter risquinhas não sei o que estou a dizer é gradiamento o favo é iluminati é gradiamento favo não é favo é bola nada a ver é no sentido de ser um quadrado com texturas neste sentido está bem pá não para mim é gatada mesmo golden grams aí é bem então vamos ter aqui é porrada tem que ir para o que é ok quer dizer a cena é que estão 3 estão 3 adeptos de bive no estúdio de golden grams é isso não é vocês são bivers? biver biver já então é biver pronto tem que ir para biver tu estás o que Raquel? eu prostro lhe ter golden grams péssimo mesmo é sério mas é bom é engraçado não é imagina cereais de facto é uma coisa é tipo há os goated que choca pica eu devido que não meta toda a agenda a malta que não curte a malta que não curte então a tua opinião deixou-te contar é boa é disperso pois é é boa é difícil arranjar um consenso aqui por isso é que arranjar estes dois pronto então golden grams vai para ok ok com alguma pena minha mas de facto temos de meter em ok ok e vamos para ias para vibe com ele não não ia para vibe ok ia para vibe vamos para trio o que é que tu tens a dizer and the first one is cooked nunca provaste trio nunca provaste trio o trio era tipo pá este aqui nem consegui inventar nada tipo está uma imagem bem pequenina de zoom eu não sei o que é que é tipo pá puto trio eram três tipo baguinhos gordos baguinhos tipo choco crispies gordos e era tipo era giro pelas cores porque eles sabiam todos ao mesmo era tipo um amarelo um laranja e um azul é tipo frutilups então é exatamente é o início de frutilups eu gostava pelo pela brincadeira trio era pá para mim era meio o Huguinho o Luizinho e o Zezinho sabes o tio Patinhas ok porque são três putos de boné o vermelho o verde e o azul e cada um tem o seu cereal parece uma marca portuguesa exatamente e trio parece portanto ganhava muito pelo conceito os meninos não sei o que as cores o trio e quando eu comprava era pela embalagem nunca pelo sabor então isso diz alguma coisa não é? sim eu acho que é na é na é o primeiro que vai para na é pá também para preencher as merdas sim 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 para isto fazer sentido vamos então agora para Quetta Chocoflakes ou Quetta Flakes que é um suco clássico que é o gajo a mostrar o rabo já mas era por acaso puto Nuna Herói mostrar o rabo já o anúncio este anúncio era mesmo clássico isto era o ganda anúncio este aqui ganda tom tipo era um gasto o Quetta era todo maluco não era era ganda tom ganda tom era o homem do boçaco já era o homem do boçaco exatamente tu tens imitações ou não eu tenho as duas pá eu tenho do homem do boçaco e do Renato sei fazer as duas sabes faz lá já peraí quer dizer sei melhor o Renato do que o homem do boçaco bem não faço a boa é por acaso agora disse esta e não sei bem olha eu não ganho de dia não está mal está boa ok os meus cereais preferidos são os Kellogg's pá mais ou menos está melhor é melhor que a do boçaco é? cada do boçaco é mais fácil de fazer também essa fedida ah é? não mais uma vez apanhado nunca imitaste o boçaco já mas quarter of lakes este era aquele clássico do boi da malta que comia sem leite também tipo como como uma bolacha quase é de bolso é de bolso quase de bolso pá uma nojeira de bolso mas já mas é até no bolso bolso de puff for-se migalhas em bolso é nojante por acaso não é? vou é pá pior que migalhas em bolso são mesmo migalhas na cama sabes imagina-te dormir e sentiste tipo cookies é a mesma areia da praia na cama é a mesma mas saber que é migalhas é muito pior pá eu acho que imagina eu como cereal eu não consumia muito ou para mim eu também não eu acho que é um ok ok porque é tipo era giro quando consumia mas era boeda grande e era um bocado era pouco ortodoxo é isso para lanche e não sei o que ficavas boeda cheia porque achavas que bem são cereais vou comer vários é tipo não bro vais comer nove destes no máximo e comias dezoito e tipo estava tudo fedido era demasiado para cereal vamos agora para fitness aqui há várias há várias coisas mas é isso eu optei por fazer o original porque imagina aqueles fitness que há uns que tem tipo rolinhos de chocolate e merdas eu curto esses esses estou na boa esses com o de banana são boeda bons esses aí são top tier aqui estamos no fitness normal vá fitness normal tipo vai vai tem de ser ok ok tem porque é cereal fitness é tipo é o que é fitness é cereais quase é sinónimo de cereais como é que chama isto isto é tipo aveia não é cenofloc tem mesmo nome não tem floc da aveia não mas é tipo é em inglês é o nome clássico de cereal não me estou a lembrar cornflakes cornflakes isto é cornflakes mais ou menos porque para mim cornflakes é tipo cornflakes que é Kellogg's tipo cornflakes é cornflakes que é meio tipo frosties é capaz cornflakes é cornflakes pois é é mais fino mas é ok ok respeito porque estes gajos desde o início que estão com a cena fitness quando ainda não era fixe eles já estavam tipo azul clarinho que é cor de light e eles já estavam nessa portanto também respect por causa disso pá nunca comi ou seja já provei ah nunca comeste estes? não pá não comi ativamente mesmo se não houver nada porque em puta eu não estava preocupado com a minha linha sim mas já provaste sim já provei e tipo daí ok ok ou seja sempre que compra é tipo os de rullinho de escote e meio banana e vamos agora para frosties que tu não provaste também não não dê logo para perceber ai puta eu conheço tu crânio mesmo por acaso conheces bem meu crânio nunca experimentaste não já vi logo essa atitudezinha depois hás de ver no episódio em repetição já passou um já passou um já passou um meu amigo quanto era Flakes nunca experimentaste não consegui boa o que é que tu o que é que tu disseste? nada porque não fiz a do anúncio e fiz a dos gajos comerem com molacha que era verdade que eu vi a boé da malta a comer mas eu nunca comi também fudido bem tenho que estar mais sharp passei bem esta pá esta do frosties foi muito rápida não consegui não consegui depois não sabes que aí estavas com a chita de não ter sido agarrado nos Quetera Flakes e avançaste assim e achava que agora já passava tudo frosties para mim é pá agora a opinião é minha faz lá zoom desculpa lá puta o frosties é os cornflakes só com açúcar estás a ver? é aquele género é aquela aquela ondinha aquela concha concha podre mas pá forrada à mel e o que é que achas? é pá os frosties eram bueda fininhos eram bueda fininhos e eram tipo meio desfaziam-se com o leite a certa altura porque eram meio linhas ficava papo de leite ficava papo de linhas estás a ver? portanto eu não meto gato porque gato para mim estrelitas está está lá mesmo destacado mas meto um bom não achas que estrelitas vai ser o único gato? não não vai ok então pá aqui tenho que assumir tu estás contra? estás contra frosties? tu só gostavas dos amarelos? eu estou é contra estrelitas gato ah gato custo todos os dois estrelitas e não sou o único sim 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 já percebi mas a Raquel não curte só o capico agora temos 3 horas vamos avançar para 3 horas pá nunca foi muito a minha cena it's a vibe bro vibe? it's a vibe nunca foi muito a minha cena pá imagina não metem nada nem gato mas tipo metem ok ok porque porque é um bocado a dinâmica de ser boeda pesado é um bocado pesado sabes o que é que pode ser também? o quê? a cena de nunca ter sementado também pode sementar eu acho que isso pode influenciar tu não estás a meter em vibe caralho pode-se pá tem que jogar para o justo a frente eu acho que pode ter a ver com isso não meter 3 horas em vibe é tipo e eu nem me perdoaria a mim sabe a quê? em vibe? vibe? claro sabe a quê? puto também há várias variedades na verdade este é o original e eu não curto este eu curto a capa é laranja que o chocolate não é tão intenso também me tem uma por dentro é isso? isto é chocolate e avelãs a cena de fora é boa da boa é a estaladiça e o gajo é uma almofadinha que entra bem estás a ver? é boa almofadinha tem mesmo a cena certa resiste bem ao tempo não torna o leite a chocolate porque tem chocolate só como não é na capa o leite fica só tipo branco e amarelo eu sofro bem com leite a chocolate não curto também também não curto muito por acaso tu vais meio gordo ou vais tipo o que é que vais de leite? pá sempre fui meio gordo meio gordo não é? sempre fui meio gordo agora é que tu leite seco leite seco sematose pá este foi o mesmo assumir diretamente eu nunca provei o clúster nunca provaste clúster? nem sei o que é que é nunca tinha visto até é sério? é este pá é daquelas que é aqui é guarda não chegou lá esta é mesmo? não chegou lá este é raby é raby não chegou foi raby e clúster duas merdas que nunca o pessoal do guarda não faz ideia que existe clúster puto clúster era os cereais são normais são meio uns fitness porque tem 3 variedades tem 3 normais eu vi que dizia ali almond como assim? eu não curto amêndoas eu também não eu tinha um problema tinha esta amêndoa laminada estás a ver? não 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 mas sabes aquelas cenas quando come sempre de lado eu antes de comer selecionava tipo metia os cereais e depois tipo tirava todas as almonds para o lado ok ok porque eu curtia os cereais é bom não 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 mas melhor tem aquelas bolas brancas as bolas brancas eram boeda boas boas branco? talvez já não sei eram boeda doces e eram estaladiças o combo todo era boeda bom mas eram estaladiças a um nível impressionante eram tipo pedra mesmo ok eram tipo nenhum leite fazia frente à estalagmite destas bolas ok ok era mesmo uma coisa impressionante não sei como é que os gás faziam isto nos laboratórios lá da Nestlé então mas metias onde? epá estou entre ok ok vibe imagina são bons só que há este problema que há 3 ingredientes e um deles eu odeio é isso tens de retirar um ingrediente não pode estar em vibe pois não pode estar em vibe por causa disso portanto acho que vou ter de meter em ok ok a cena também é boeda duro tipo se gostas assim de entrar a um lado de fitness e de a doceiro não mas consigo consigo olhar para todos os outros e tipo metê-los numa certa categoria portanto tu vamos para ok ok com clusters puta eu estou a me esquecer do quão polarizador isto pode ser de pessoas que estão a ver que deixaram de gostar do podcast estão irritadas agora a ficha nós deixamos o link isto é público e o pessoal pode fazer os próprios rankings ah é? ah é? ah boa mas depois não altera este não altera mas o que? dá para depois ir ao site e ver que votações é que foram feitas ou mais ou menos acho que dá para ver todos os rankings ah é? mas não altera o OG não é? não altera o... ok ok boa boa então depois mete a descrição o link ok vamos avançar agora para clássicos Kellogg's Corn Flakes mas para mim é tipo ou seja que tu também não experimentaste não não experimentaste para cá experimentei mesmo para mim é tipo é boa normal pois é mas eu diria nada porque ok ok tipo eles são menos que ok ok eu até digo uma coisa já comi mais vezes Corn Flakes ou seja já comi em cereal mas já comi mais vezes Corn Flakes em amigos que acham que agora sabem panar cenas está a ver isso ou não? ah e em vez de usar pão usam Corn Flakes pois é do que realmente em cereal ah ok e até aí ok ok epá mas imagina a mim custa-me um bocado meter os Corn Flakes que são tão banais ao lado de de clusters e golden grams e não sei o que pois é isso e todos tenho de ir na na ok agora vamos para outros que tu não experimentaste este não experimentaste yeah All Brand mas os Corn Flakes também não faz aí zoomada só por favor Corn Flakes passou ah mas então desculpa então é mentira mas então não é este o jogo não tive tempo o que? eu fingi que experimentei tu não é? não mentiste claro fingi que experimentei ah não experimentei experimentei empanado não 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 Corn Flakes experimentei e estás a perceber foi boa tipo mentira deliberada não foi ganho imagina tu não podes assumir logo que tinha incidido este não experimentaste nem me estás a dar oportunidade de assim eu lhe fosse mas eu não estou a dizer isso com todos eu aqui decidi dizer estás a perceber? é que é isto da mesma maneira que agora é só o Brand que tu nem experimentaste que só passou o quê? só passou qual até agora? os Quater Flakes e passaram bem passou bem passou bem o Brand é pá é uma gatada é uma gatada eu nunca experimentei isto porque nunca quis experimentar é só isto estão sticks da merda mols sem sabor é mesmo foi daqueles também foi na altura da mesma altura do Weedabix ou não? foi na altura em que para fazer merdas que não fizessem mal sabiam a gato é isso porque hoje em dia tu já tens boé da coisas fit e não sei o que que sabem bem aqueles fitness que têm tipo são esses que são bons e são Nutri-Score A ou B e são bons o All Brand é Nutri-Score A também se calhar mas não dá para nada é tudo fibrado é mesmo para velhas doentes é tipo pá eu também meto o Weedabix em gatada sim o Weedabix é gatada é uma gatada máxima o Weedabix é below cat já 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 aliás é criar nova secção é tipo é o top 1 de gatada dos Caetão dos 3 sim sim se bem que eu nunca provei o outro é o primeiro o que é que é isso? ah aí estás a row above não below já que ainda não distingues o above do below mete lince que é maior que gato só dê-me um lince já é lince esta é merda por acaso eu estou com pena que eu estava a curtir pá estas merdas que às vezes tenho que não é da OCD porque também me irrita as pessoas que dizem que tem OCD que eu não tenho mas aí eu estava a fazer tipo todas as palavras terem 4 letras tipo bye vibe ok ok nah e gato estava a curtir essa moca e agora está lince talvez nessa ah não mete com S lince lince não assim fica lince assim não já lince não put l-i-n-s lince se fizeres com C fica link lince não só com S só com S caga no E 4 letras caga no E caga no E lince ok lince 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 tripado estás todo bugado olha avançamos agora para Lion put Lion já provei já já ou seja agora estaria a mentir ok ok não provei foi o Itabix ok então já acabou os tu não provaste foram o Itabix Walbran Cornflakes Quetera Flakes e Terasória já isso já provei todos exatamente Lion pá tipo lembro perfeitamente que gostei da primeira e depois foi descendo só mas imagina é verdade para mim não está em nada nem gato nem isso é isso eu também quase vibe mas acaba por ficar ok mas eu também tive isso Lion porque Lion foi na altura foi uma cena porque imagina Chocapique Nash Quick estes todos Choca o Crispy eram tipo eles eram cereais e depois eventualmente fizeram barras e o Lion para mim era uma coisa que era uma barra e depois foi para cereal então foi meio louco na altura como hoje em dia já tens o Kit Kat Orel que é tipo claramente são bolachas e foram para cereal e eu ainda nem fui a esses nem eu nem eu também não os comentei mas pronto o Lion teve esse impacto inicial que foi giro na altura mas ele resistiu mal ao tempo portanto é um ok ok também concordo que barra preferias? destas aqui só as barras eram nojentas eles deturpavam completamente o sabor do cereal não era cereal ou seja era a semica outro produto não 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 comia oh diabo nenhuma nunca gostei de nenhuma irritava-me aquele leite seco em baixo a maneira como aquilo que não era estela disse ficava meio com aquele queijo agarrado a mim só gostava tipo a barra aquele leite bem em baixo esteticamente era bonito e mesmo o papel era fixe agora de sabor zero completamente off do do sabor dos cereais e agora vamos estar opostos achas que vamos? vamos vamos puto eu neste um sou vibe one of the greatest ever exist ah boa boa então estás bem neste um ou está vibe ou está vibe ok ok o mel e cereais é crazy neste um eu também sou porque fazes tudo tem bom sabor e depois tipo esta ladice tu podes meter a papusidade que tu quiseres exatamente acima de tudo vamos falar do propúcio que nós metemos puto é mesmo propúcio ao teu gosto que é como eu costumo dizer e eu nunca fui eu nunca fui papudo eu também nunca fui papudo eu nunca fui papudo é ficar aquele leitinho pá é cereais eu usava aquilo como cereais isso tem um sabor é o leitinho no propúcio é como se chama é mesmo como se chama portanto acredito é vibe é vibe é vibe é para mim é um ou outro apetece-me ir para vibe é para mim também apetece-me ir para vibe bora vibe é deste puto é pub sempre esteve lá este aqui está a dividir boé da malta este aqui em casa é que nesta uma malta que odeia boé da malta que odeia mas agora também te digo este aqui ser elac bro we together nah 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 ao gato nah ao gato nah nah ao gato eu sou nah e digo-te uma coisa pá não pode ir para gato mas é nah provei no outro dia ou gato por acaso não sei se é nah ou gato porque temos um lince já temos um lince porque eu fui para lá no outro dia pá já não me lembro bem do sobre de ser elac foi tipo nah isto é merda mesmo isto é mau porque é que não me lembrava e havia gajo eu sempre fui havia aquela merda que é tipo leite ou água sabes ou não havia este conceito o conceito de água eu nunca meti água para mim era a mesma coisa meter chocapico com água também não mas por ver há pouco tempo com leite de aveia alguns cereais e tipo está-se bem não mas isso é diferente água é coisa e depois ainda as pessoas porque para mim comer cereais sempre foi uma coisa que é estaladiço leite e frio e tic 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 e de repente havia pessoas que era tipo água quente com papa era tipo bro estás mesmo off do que é que são cereais completamente portanto eu acho que estou na boa para meter cerelac em gato já 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 cerelac é gato let's go isto é polêmico cookie crissip eu comi muito cookie crissip como este tanto nem sabes o nome eu comi bué cookie crissip usava bué como a terceira gata que lá estava tinha o chocapique tinha outro e tinha o cookie crissip que é o pior mas está lá todas as quintas era o pior dos três mas o pior dos melhores sim o pior dos melhores ou seja realmente tem ok ok ao vibe sabes que eu aqui estou ok ok ou nah então é ok ok calma deixa ver deixa-me negociar deixa-me negociar como é que tu estás cerelac cerelac não 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 também estás gato e nesto um nesto um vai pois estás a ver mas é engraçado porque nesto um e cerelac não é a mesma coisa mas há malta que os mete iguais mete iguais não 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 é tipo um é bom e outro é o mesmo puta eu cookie crissip sempre me pareceu uma sempre me pareceu uma tentativa de tentar ser tipo cool e choca pico só que nunca deu e ficar umas bolachinhas secas pá e outra que é a tentativa de é a ideia de um cereal que seja aquela bolacha com chocolate com pitas é boa da boa mas não conseguiram é tipo expectativas lá em cima porque é tipo a cookie não é a cookie que é mesmo a bolachinha com 4 pepitas de chocolate puta eu lembro perfeitamente quando era puto quando as vi a primeira vez porque é tipo não tenho que levar para casa e depois chegar a casa e é isso e tens 4 ou 5 pitazinhas da merda te fará da tua imagem de cookie quase da cena e torna um leite nojento um leite é que fica bem mal no cookie crissip pois fica também não fica estás a ver tu estás a te chepanar é pá mas depois eu também era aquele guilty pleasure também depois comia obede a vezes mas ó pá percebo que o de sabor é não eu para mim é que era um ok ok mas mais uma vez achas que está ao lado de The Lion The Lion até está para mim não está ao lado tipo de dos fitness por acaso é tier que eu não provei nenhum agora que eu estou a ver é cheiros não provei cine e minis não provei ah Golden Grammar não é Golden Grammar já provei não Coetraflex não sementaste Coetraflex não provei fitness já e Cluster não pá é engraçado então pá tem que ir para a nã tem que ir para a nã cookie crissip e está hecho e está hecho polêmico pá pá vai dar bom fazer tiers nunca tinha feito uma também não sempre vim mal a fazer mas nunca fiz sempre achei interessante a ideia e cereais é bom porque nós temos mesmo temos domínio sobre isto de facto eu experimentei todos eu por exemplo adicionava aí um também que para mim era puta acho que este é o oposto do do Clusters que é só na guarda que se recebia quais que é o farinha farinha pensal vocês nunca comprouam esse não que bug é esse puto puto farinha pensal é neste um descolote fake é pá fake mais ou menos é fake como tu mesmo mete lá aquele quinto mete lá aquele quinto parece um cubo com um gajo de desenho que fica meio em 3D e é bonito esse nunca provaste isto não boé da louca a capa português é estética o desenho é boé fixe eu curtia o boé de farinha pensal mas imagina existe neste um descolote também existe 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 ah pois isto ficava assim tipo papa isto é como o Neste 1 tu estás-te a passar tu estás-te a passar é como o Neste 1 tu estás a comer merda às colheres juro que é como o Neste 1 isto é a definição de merda às colheres podes ficar mais assim estás a ver é como o Neste 1 podes fazê-lo como cereal estás a ver há uma alça que mete como papa é igualzinho ao Neste 1 o foco é igualzinho ao Neste 1 é é igual mas é marca branca não é venha aí portanto assim também tipo não 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 acho que ele parece panado olha lá em cima do lado direito aquele quinto o que entregas em restaurantes o de um lado direito o outro o outro então isso é o que é isso isto é como malta curto que comeres tu eu não consigo comer assim nada que é quase é de faca ou não eu tenho essa história clássica é de garrafo de faca comeres tu eu tenho essa história clássica tipo num lar da minha avó eu tenho que comer todos os cereais de palhinha estás a perceber? tem que estar tudo em leite que dê para comer, né? sim, não é só que a pique não passa pela palhinha que dê para comer mas tipo estás a perceber? no sentido que é tipo pá, não há papas puta, eu tenho essa história clássica num lar da casa da minha avó aquilo fechou porque vieram descobrir que serviam tipo ao almoço nestum com rissóis ainda pronto isso é gourmet mas como assim? tipo nestum e rissóis nestum é tipo arroz mas sem leite aí é crazy com rissóis ah, estás aí acompanhamento para os rissóis com nestum nestum, rissóis e tipo tomate tipo nestum é o arroz nestum com rissóis é um clássico fazia mais sentido choco ao crispy isso que é mesmo arroz arroz estufado com rissóis de leite pá, boa tir pá, pode ser uma coisa que é polémico isto sem dúvida dos temas mais polémicos já passaram pelo podcast ah, e não falaram disso que é clássico de leite ou o que é que vai primeiro? mas isso já está associado é o pisa no ananás e o leite de cereais mas cortas mas eu quero saber ah, tu queres saber ok, depois cortas está-se bem não, o que eu faço é boeda específico porque como eu não gosto que o leite fica chocolate ou que os cereais fiquem mole a mim é indiferente eu faço tipo eu sirvo 15 vezes quando estou a comer cereais eu meto um bocado de leite e um bocado de cereais como? depois posso meter um bocado de cereais e um bocado de leite é indiferente estás a ver? para mim só interessa que eu como aquele bocado assim tipo tac, tac, tac eu meto leite e cereais e depois várias vezes cereais ou seja, meto boeda poucos cereais a primeira vez ou isso ou então faço isto porque para mim tem só a ver que o leite não pode ficar estragado e os cereais não podem ficar moldos exatamente tem a ver com este conceito não, mas já, podes deixar para termos aqui este ensinamento claro ia dizer uma coisa legal e fui tinhas? fui, fui mas era de cereais? ah, já sei, boa é polémico ou seja, eu percebo malta que meto estrelitas em vibe e não sei o que agora, se metes o Itabix sem ser em lince aí é tipo eu não consigo perceber não, imagina alguém que mete o Itabix em cima de Chocapic é só isso é mesmo pá nunca vamos ser amigos não abres o link nunca te vou olhar nos olhos mas já bem, cá estamos voltámos aí a ah, sem convidado pá, olha estava com saudades também também eu pá com todo o respeito pelos convidados que passaram e quando te passaram aqui na cadeira que divertido já mas é isso pessoal, nós ah, também gira agora dizer aqui como já foi o primeiro espetáculo o quê? vamos ter merch de pata de ganso muito bonita pá já, vamos ter autoclunch vamos ter umas ilustrações vamos ter umas t-shirts vamos ter humor vamos ter humor também vamos ter espetáculo vamos ter tudo portanto vai estar lá disponível à venda também estou entusiasmado com isso que é também às vezes é fodido tipo um gajo naturo claro que está completamente obcecado e a trabalhar sempre o texto e isso tudo e o espetáculo em si mas eu há outra dimensão do espetáculo que eu também curto é pensar pá, de estética de luzes de pensar esta entrada e mesmo tipo imagina de merch há lá um sítio com a merch tipo três tipos diferentes de merch eu curto que é tipo pronto eu é que desenhei os autoclunches não é que fiz as ilustrações isso aí mas também a cena de há um stickerzinho tipo ao pé estão os autoclunches à venda estás a ver? e depois tem aqui um papelinho a explicar o que é cada tipo de merch não é uma breve história mas uma biografia sobre isso uma descrição escrever isso e pensar no design desse papel e às vezes até me dou é bacana estás a dar mais contexto a cena é bacana às vezes até me dou de repente já estou só focado nisso já estou só em brincadeiras de fora que são coisas que as pessoas nem vão ler nem reparar só que é giro para mim estar a brincar a isso só que é real e torna-se real e até mesmo ou seja sem ser só cena de show e espetáculo estás a ver? merch e pequenas merdinhas pá e palco e estás a ter estética no geral sim 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 e estar tudo a chamada experiência e está crazy está mesmo? já 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 foi ele que disse não eu portanto é válido pronto é isso pessoal vemos aí para a semana obrigado e let's goose let's goose goose Tchau, tchau Tchau